Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Significado para vivermos o Evangelho Jesus faz o envio dos discípulos orientando-os sobre a missão. Eles partiram na qualidade de missionários de Jesus e foi-lhes conferido o poder e autoridade para expulsar demônios, curar doenças e proclamar o reino de Deus. A missão dos apóstolos era a continuidade e a atualização da missão de Jesus. Onde estivesse um apóstolo do reino, Jesus estaria atuando por meio dele. Entre as recomendações que Jesus faz, pede que não levem pelo caminho o que possa impedir a realização da missão. Os discípulos devem estar livres do que é supérfluo, a fim de se dirigirem aos lugares onde vive o povo. Além disso, as pessoas não correriam o risco de serem atraídas por outro motivo, a não ser pela proposta de Jesus e seu reino. A missão se realiza em clima de disponibilidade, pobreza e confiança na divina providência de Deus. A ação missionária dos apóstolos restabelece nas pessoas a liberdade e a dignidade, promovendo a vida e resgatando a paz. Eles são enviados para praticar todo tipo de bem a quem necessitar, sem esperar recompensa. Caso não fossem acolhidos, seguiam adiante, sem abater-se. Nós, batizados, também somos enviados em missão por Jesus, para que o reino de Deus torne-se concreto no mundo. Para isso, precisamos ter o coração disponível para Deus e para o irmão, comprometendo-nos com alegria e fidelidade a cada dia, testemunhando a vivência do amor e da paz com atitudes concretas, revelando o verdadeiro espírito missionário.